Dona Mela E os anos que passaram do ingrato Uma ponta de cabelo só com lupa Tem agora novo visual Bola alta, brinca, chupa, chupa O careca está na moda Pula e dança pela noite fora Mexe a cueca, entra na roda Dona Eugênia, ele já namora Se fosse ontem ele amorescava Com ele dançava até ser dia Mas por agora dança a minha sogra E amanhecer é minha tia Há dois anos que inventou medicamentos Receitou-lhe uma grande cabeleireira Você esfrega bem a cabecinha Dentro de dias nasce a cabeleira O careca esperançado aguardou Com seu espelho por dileto na luchiveira Há dois meses lá se confirmou Sou careca para a vida inteira O careca está na moda Pula e dança pela noite fora Mexe a cueca, entra na roda Dona Eugênia, ele já namora Se fosse ontem ele amorescava Com ele dançava até ser dia Mas por agora dança a minha sogra E amanhecer é minha tia Se fosse ontem ele amorescava Se fosse ontem ele amorescava Com ele dançava até ser dia Mas por agora dança a minha sogra E amanhecer é minha tia E amanhecer é minha tia Reeks para a vida inteira Olá, meu melhor E amanheceria é minha tia E amanheceria é minha tia E amanheceria é me